E venho-vos falar da fisioterapia das atividades arteriárias em chondroplasia e psihogondroplasia. Isto vem no seguimento da Valsan, da Valdirense da Roma Passada. Agradeço à Inês a oportunidade desta experiência fantástica e aos Estados Unidos da América fazendo este estágio no âmbito das disclosias ósseas. Podemos mostrar aqui algumas fotografias. Fiz amigos de todos os continentes, quase, além da Antártida. Vivemos numa família de depoimento e fiz um estrago no Morse Alfred Aguant em Donington, Delaware. Mostraves aqui algumas fotografias de experiência. Tivemos canhos de terapia também. Foi muito curioso essa parte, tipo num laboratório de análise de depoimento em que era utilizado não só nas disclosias ósseas mas em todos os tipos de disclosias. porque disclosias ósseas não. Todas as condições, mas colóscolétricas ou melagógicas, porque é um hospital biático, basicamente. No caso das disclosias ósseas, dávamos equipamentos adaptados. Aceitavam até aos 28, 30 anos o acompanhamento no caso das disclosias ósseas. As cadeiras de rodas eram possíveis de ser adaptadas a 100%. Todas as pequenas peças do material, tudo adaptava à criança e às suas necessidades. O ginásio de fisioterapia dos eventos internos. Os atentos externos tinham o ginásio, porque eu não pude tirar as fotografias. Estava sempre com crianças. Havia um ginásio diferente em cada piso, mas eram todos neste modelo. a piscina terapêutica e as clínicas que eu tive a oportunidade de contactar. Não só as disclosias ósseas, mas tive a possibilidade de, nas duas semanas que lá estive, de contactar com todas estas clínicas, com um perspetivo médico e equipa médica de cada a pessoa com todas estas especialidades. Portanto, foi muito enriquecedora. E nestes estágios surgiu, enfim, o mínimo, neste trabalho das limitações funcionais e associadas, é a piscina da piscina dos all-control-piscina da perspectiva da fisioterapia. Fizem aqui um pequeno enquadramento de wassodera Atarapai, que a piscina da piscina dos all-control-canzia é a forma não tal mais comum de disclosia óssea. É autonomamente dominante e tem 1,5 mil cimer, em 26 mil lanchimentos. Tem uma altura média de 131 nos homens e 124 centímetros nos mulheres, com um desvígado de 5 a 6 centímetros e 80% dos casos com mutações espontâneas. Tem algumas complicações comuns, no caso da estenose do canal de Portugal, podemos estudar através da fisioterapia, mas também outras como a apnea do sono, o tipo de óbido médio e hidrocefalia. Apesar de ter um nome semelhante, a condição é diferente, também há uma condomínica dominante, com uma prevalência de 1 a 30 mil nascimentos e também relacionado com mais casos de dor. Porquê? Esta condição que reta maior proteção para a desplazia da arca e osteoartítico de maquina, em que 50% dos casos eventualmente necessita de divulgação de prótese da amea. Dado algumas características, não serem óbvias ao nascimento, o diagnóstico normalmente é entre os 2 e os 4 anos de idade. Aqui uma pequena comparação das características principais. Como já sabem, a condomínia tem uma baixa estatura desproporcional, normalmente, com encortamento frisomélico, do úmero ou fémuro. Magnocefalia, depressão da ponte nasal, ou seja, uma alteração da estrutura cranial, da estrutura da face, que não acontece muito, obviamente, na pseudo-controplasia. Amos acarretam alterações dos leitos, como var, val ou indicada, dependendo de cada caso, sendo que a pseudo-controplasia tem uma marcha muito típica, sim, um cambalear muito típico da pseudo-controplasia. Amos têm lanchidão ligamentar, alterações articulares e alterações da coluna vertebral, sendo que as mais comuns na acondroplasia, é a circo-contro-contro-colonar, e na pessoa da acondroplasia, a escoliose e gordose lombar, não sendo exclusivos, podendo também acontecer as outras alterações, porque cada caso é diferente. No sentido de perceber, então, quais as limitações funcionais e sociais desta população, fizemos uma pesquisa na base da Admet, com estas palavras-chave, no sentido de encontrar o que está reportado na literatura sobre as limitações funcionais e sociais. Relativamente à agronoplasia e desplasias ósseas, em geral, não tendo especificado nenhuma, ou quando especificaram, era relativamente à agronoplasia, verificou-se que há um reporte muito marcado em limitações na autoguidade, na habilidade e na comunicação, atividades básicas, como autoguidade, pentear-se, vestir-se, transportar-se de um lado para o outro, mas pouco encontramos sobre a influência destas mudanças no diário destas crianças e destes adultos, sem que muitos da literatura apontam para alcançais na estrutura, mas ligado à parte médica. Relativamente às limitações sociais, a literatura refere que estes déficits sociais, experienciados por estas crianças e por estes adultos, muitas vezes não estão relacionados com as suas complicações médicas, mas sim com fatores psicossociais, que é uma área que temos de trabalhar muito. Adultos que sofrem de estigmatização, discriminação, muitas vezes percam de oportunidades de trabalho, não pelas suas capacidades, mas por estes fatores psicossociais. Está também provado que crianças, muitas vezes, apresentam introversão e insucesso escolar, baixa transição e podem levar um isolamento social. Travo-vos aqui uma frase de McKenna-Potten-Edge, que vale a conta do que eu encontrei, que refere que pouco se sabe sobre as experiências de saúde desta população, mais especificamente na psilocontrolplasia, mas que está presente em todos os pedos. E como tal, desenvolvi um questionário com eles, que esteve ativo durante um mês e meio, ano passado, em dezembro, em que procurámos saber, os utentes como a psilocontrolplasia ou os seus cuidadores, quais as suas limitações principais em cada um destes parâmetros, na casa, no trabalho, na escola, transporte, vida social e atividade física, qual as suas estratégias utilizadas em cada um destes parâmetros e sugestões de adaptação também em cada um destes parâmetros. Tivemos resultados de 25 participantes, que acho que é um bom número de amostra. Acho que é um importante preferido que a tinta, por exemplo, não tinha follow-up de fisioterapia. Um bocadinho da nossa distribuição de uma gafa, que tivemos uma distribuição de todas as fases societárias e adultas, prevalentemente dos Estados Unidos da América, ou do mundo da Terra, e um bocadinho à volta do mundo. Relativamente às atividades vida diárias, que eram mais difíceis, a maioria recortou na atividade física e nas atividades em casa. Ou seja, estes indivíduos têm dificuldade em realizar atividades básicas na sua própria casa. que é uma coisa muito curiosa que devemos mudar. Relativamente ao tempo do dia, à hora do dia em que é mais difícil de realizar, tivemos respostas muito diversas, sendo a maioria no início do dia ou no final do dia. Trago aqui algumas sugestões de adaptação dos nossos participantes, que ainda não as tomaram. Ou seja, são sugestões de adaptações que eles próprios ainda não as tomaram. Como, por exemplo, a adaptação para o acesso à casa de banho, não só na sua própria casa, mas também em espaços públicos. O acesso às bancadas, lá do Lua e Centro Retouros. Ajuda-se à mobilidade. Há casos que é necessário a utilização de medianos, outras ajuda-se à mobilidade, uma cadeira de cordas, dependendo de cada necessidade de cada criança ou adulto. Ferramentas de alcance, também muito utilizadas. Também refiram muito a medicação. Não referiram os tipos de medicação, mas têm acompanhamento, que é a maior parte da nossa amostra. A sensibilização para o preconceito, que é uma coisa que acho que devemos tomar mais vezes. Explicar à nossa comunidade como é que estas desplazias ou estas dificuldades nos podem afetar e como eles nos podem ajudar. Ter uma casa acessível, adaptar as suas cartas. Agora que a escola está a começar, ter os livros em formato digital, porque estas crianças já têm proteção para lesões, têm dificuldade em carregar pesos, já têm alterações na curma vertebral, com a hiperlacida ligamentária, alterações articulares, que nada beneficia a carregar pesos. No caso dos adultos, ter um posto de trabalho mais acessível e mais adaptado. Um lugar acessível para se encontrar e socializar. e um veículo adaptado à produção. Trago outras estratégias utilizadas, que curiosamente são sugestões de outros, ou seja, podemos ver aqui que a mesma estratégia é uma coisa que um já adaptaram e é uma sugestão de outros, que se calhar nunca pensaram que podia ser uma estratégia ideada, portanto é que isso desde frente a frente. Que há algumas imagens de um aeroporto, que foi a Nes que tirou, que é uma forma simples de tornar um local público mais acessível para as pessoas que acham esta dúvida. Estratégias como utilização de integrais, dispositivos para a mobilidade mais uma vez, as ferramentas de alcança, adaptações na casa, no carro, adaptações escolares, adaptações na atividade física, e, portugueses, não é ideal, mas é necessário uma restrição da atividade física. Por exemplo, temos aqui os extensores de petais para quem não lhe, também podemos optar por humanos maruais, um closet, puxamos a roupa para ter mais acessível mais abaixo, e economizar espaço para puxar para cima outra vez, para a higiene na casa de banho, alcance de bancadas, lava-loiça em toda a casa, também o suporte dos pés na casa de banho, tendo aqui um live é eletrônico. Adaptações escolares, o apoio dos pés é muito importante, a adaptação de uma postura é muito importante, isto não só nas crianças, quando esclasia lá assim, mas acho que também deve ser adaptado para todas as crianças, porque não consegue alterar o chão. Temos também principais adaptáveis, como a Inês disse, também podem ser encomendadas ou das normais para adaptações, como os lúteres e uns extensores para alcançar interruptores e maçanetas. O papel do fuso-trapeiro, nós aqui podemos atuar na infância, no crescimento, na introdução ao diante escolar ou no tênis dada curta. Mudações prioridades. Na infância, nós temos que prevenir a cifose toda a colombar, como temos que limitar a estimulação motora até a criança atingir o controle cefálico, pode demorar até 24 meses, sendo que no desenvolvimento motor normal, normalmente aos 3 meses, já há este controle cefálico. Quando este controle é adquirido, queremos então sim desenvolver as capacidades motoras que a criança nos tem para dar, absorver todo o seu potencial de desenvolvimento, não assumindo que terá um desenvolvimento menor que os outros, porque até pode não ser bocado, pode atingir os más cetomes, mas não é claro para mais à frente, mais tardia do que o esperado. E a educação aos pais das precauções, dos posicionamentos também por causa desta situação de arroba. Relativamente à educação no ambiente escolar, nós podemos aproximar a criança do potencial dos pais, ou seja, a atividade da criança dos seus pais, não se sentimos excluídas, respeitar a sua armazenidade e a oportunidade do ambiente escolar, tanto sozinha ou com a ajuda de trabalhadores da escola, prepará-la para os desafios que irão surgir, porque irão surgir desafios, temos que contorná-los e encontrar estratégias para a realização das mesmas tarefas que as outras crianças podem realizar. Aumentar a participação nas atividades escolares, na socialização e na prática das atividades físicas. Mais uma vez aqui, uma adaptação escolar, também podemos utilizar instrumentos de escrita adaptados, porque muitas vezes a mão de tridente é mais difícil agarrar as canetas, o acesso à casa de banho e a mobilidade nos espaços criativos. Portanto, é importante que o fisioterapeuta, no início da época escolar, vá avaliar as necessidades da escola. sensibilizar os trabalhadores para as necessidades que a criança pode ter, como os podem ajudar e que adaptações do ambiente escolar podem fazer para aumentar a sua mobilidade e a sua independência ao máximo. Na idade adulta, mudam as prioridades e nós temos uma mobilidade na comunidade, no transporte e nas locações para o trabalho e no local de trabalho, como estratégias para modificação do suporte, tal como nas crianças, a utilização de produtos adaptados, tornar o posto de trabalho mais acessível, dependendo das suas necessidades, a manutenção de limpeza adequada, também para diminuir as complicações que geralmente estão presentes, a promoção da atividade física, que vai ser um impacto, como, por exemplo, o ciclismo, a reabilitação e a prevenção de lesões com estratégias para levantar pesos, se tal como necessário, o posto de trabalho. Também é muito comum na idade adulta o aumento da sintomatologia deste nosso canal vertebral, que pode aumentar a dor e o potencial de fraqueza dos membros inferiores, que limita a mobilidade. Portanto, nós queremos também o aumento da sintomatologia para manter uma saúde boa. Relativamente à monitorização, também é necessário fazer um tracking da evolução da criança ou do adulto, se estamos a pegar aqui ou se estamos a manter-se, se tal for os nossos objetivos. Não esquecendo de manter a perspectiva do indivíduo e da família e do impacto que a desplazia óssea tem na sua vida. Porque duas crianças ou dez adultos com a mesma desplazia óssea, com as mesmas estratégias, uma pode sentir muito impactada pela sua desplazia mediária e a outra pode sentir nada impactada. Portanto, estes fatores psicossociais são muito importantes, dentro de uma abordagem multidisciplinar, não só com fisioterapeuta, mas com outras áreas de saúde que se tornem relevantes ou que se considerem necessárias, dependendo das necessidades de cada criança ou de cada adulto. Deixo-vos aqui com uma wishlist dos nossos participantes de atividades que eles gostariam de realizar, mas que não podem realizar e ainda não realizaram, devido à sua desplazia óssea. Podemos ver aqui um grande espectro de atividades, sendo que algumas são mais radicais, como, por exemplo, esportes de contato ou escalada, ou coisas mais básicas, como realizar a jardinagem ou conseguir até trabalhar mais de três vezes por semana. Portanto, temos de ver aqui o impacto que uma mesma desplazia pode ter. Estes são todos os dentes com pseudo-contro-clasia ou cuidadores de crianças com pseudo-contro-clasia. Temos de ver o impacto que a mesma condição pode ter em várias pessoas diferentes. Obrigado. 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 Obrigado.